Já tinha anunciado aqui dentro do Repórter Nova Era, nós teríamos aqui a participação da senadora Gleice Hoff para debater um pouco aí questões políticas aqui do Paraná, senadora voltando ao Senado da República, agora com mais ênfase, com foco maior ainda aqui para o Estado do Paraná, porque agora se dedicar ao trabalho ao Senado da República. Ontem até eu estava conversando agora fora do ar aqui com a senadora, eu acompanhei um pronunciamento da senadora falando sobre, fazendo um balanço, fazendo uma avaliação do que aconteceu no processo político, daquilo que foi debatido aqui no Paraná, e por isso nós a convidamos para falar aqui com a nossa reportagem. Senadora, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Agora, senadora, eu estava até observando ontem no seu pronunciamento no Senado que a senadora se sente bastante à vontade no Congresso Nacional, até porque tem um vasto conhecimento da política no Brasil, foi ministra-chefe da Casa Civil. Então, a senadora exerce com muita propriedade essa função, né? Olha, eu gosto muito de ser senadora, tenho muito orgulho de ser senadora pelo Estado do Paraná, a partir da votação que eu tive. Quero também agradecer, né, Berimbau, a votação que eu tive aí durante o processo eleitoral local, agradecer a votação da presidenta Dilma e reafirmar o meu papel aqui no Senado da República. Eu sou senadora do Paraná, sou senadora de Borrazópolis, de Ivaiporã, de todo o Vale do Ivaí. E vou trabalhar muito pelo Estado, pela população, pelos trabalhadores. E também vou exercer o meu papel de fiscalização. Como eu disse ontem no meu discurso, vou cobrar do governador eleito as promessas que ele fez. Fez várias promessas em 2010, que ainda não foram cumpridas, e fez muitas agora em 2014, repetindo promessas não cumpridas em 2010, e que nós vamos, sim, estar cobrando para que elas possam ser executadas. A população tem esse direito e tem essa expectativa. Então, vou exercer esse papel de acompanhamento também das atividades do governo. Agora, a senadora comentou antes sobre esse pacote de medidas que foi enviado pelo governador, a Assembleia Legislativa do Paraná, e fez algumas observações. Dá para fazer uma resenha disso, ou, Grace? Sim. É o seguinte, Berimbau. Uma das coisas que eu fiquei muito chateada durante essa campanha foi a mentira dita várias vezes pelo governador e pela sua equipe de que eu não ajudava o Paraná, e que o governo federal atrapalhava o Estado, por isso o Estado estava numa situação difícil com as suas contas e não podia realizar o que eles tinham prometido. Isso sempre foi uma grande mentira, e que agora está sendo descortinada, porque, passada a eleição, mesmo com os recursos federais, com a liberação dos empréstimos, o governador mandou para a Assembleia um projeto cortando 30% dos recursos orçamentários. Esse nem foi para a Assembleia, eles mesmos cortaram 30% das despesas para adequar o orçamento. E mandou para a Assembleia um conjunto de projetos para arrecadar mais, para poder fazer frente ao décimo terceiro. Então, quem que está prejudicando agora o Estado do Paraná? A não ser ele mesmo, que não tem uma gestão eficiente. E entre esses projetos, tem projetos, por exemplo, que fazem encontro de contas do ICMS. O Estado está devendo para Copéu, para Sanepar, vai fazer encontro de contas. Só que, ao fazer encontro de contas, você prejudica quem? Tem municípios, a educação e a saúde, que tem que ter um percentual do imposto arrecadado. Se eu deixo de arrecadar o imposto para pagar uma dívida do Estado, eu deixo de fazer o repasse principalmente para os municípios, para a saúde e para a educação. Então, eu critiquei, porque ele está fazendo, na realidade, um acerto ou pagando conta com o chapéu alheio. Além de aumentar descontos no pagamento de tributos, o que eu acho louvável. Mas depois de ter aumentado tanto, agora vai aumentar o desconto para quem pagar em vinho e previar. Mas aumentou mais de 200% as taxas do DETRAN no ano passado, no ano retrasado. Então, essas coisas precisam ser vistas pela população. Senão, prevalece a mentira. Então, nós estamos fazendo um estudo dessas medidas direitinho para saber o impacto que tem. Tem outras medidas também que estão sendo utilizadas aí para pagar contas do governo, como a emissão de debêntures das empresas públicas. Isso é uma maluquice. Nós vamos descapitalizar nossas empresas. Daqui a pouco tem mais aumento de tarifa. Ele vai dizer que é culpa do governo federal. Essas coisas têm que ser esclarecidas. Então, eu vou cobrar muito a responsabilidade do governador do Estado. Ele foi reeleito. Ele tem que assumir os seus problemas e dar solução que não tem um impacto nos municípios, nem na saúde, nem na educação. Que a população possa ter resguardado seus direitos fundamentais. Agora, a oposição tem afirmado, falando agora um pouco de Brasil, a oposição tem afirmado que o resultado das eleições no Brasil, ele dividiu o país. Essa afirmação é inverídica, Gleice? Eu não acredito nisso, Berimbau. Obviamente que nós temos uma disputa eleitoral muito acirrada, uma diferença pequena de votos, mas penso que todos os brasileiros queriam, por projetos diferentes, o melhor para o Brasil. Então, se nós queremos o melhor para o Brasil, está na hora agora de a gente unir os esforços. Tenho conversado muito com líderes da oposição aqui em Brasília e a sensação que tenho, obviamente, que gostariam de ter ganho em eleição, mas a sensação que eu tenho é de que querem ajudar o país a melhorar. Então, nós temos que nos unir. Não acho bom ficar repetindo esse discurso de divisão e, principalmente, esse discurso que o Sul é contra a presidenta. Não é verdade. De cada 10 votos, a presidenta fez 4 aí no Paraná. Fez quase 5 na região Sul. Nós tivemos uma votação expressiva. Ganhou outro candidato, mas não foi um ganho de 10 a 0. Tem gente que apoia a presidenta, apoia a sua política, quer que continue. Então, esse negócio de dizer que o Sul é contra, acho ruim. Esses dias vi até uma discussão de novo, aquele negócio de separatismo, separar o Sul do resto do país, ter ricos e pobres. Isso não existe. E colocam na conta do presidente Lula. Isso já era uma coisa de preconceito muito antes. Desde que eu sou menina, eu vejo essa discussão acontecer. Isso é um equívoco. O Brasil só é um país forte porque tem essa dimensão continental. É grande, tem um mercado consumidor grande. O que nós produzimos no Sul é consumido no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. É assim que se faz um país pujante. Então, nós temos que parar com isso, unir os esforços e construir um Brasil cada vez mais forte, com um bom posicionamento no mercado internacional. E tenho certeza que nós estamos nesse rumo. Senadora, tem uma informação que está sendo divulgada hoje pela mídia em todo o Brasil, que o PSDB teria pedido para fazer uma auditoria no resultado das eleições. A senadora acredita que isso é apenas para conturbar esse momento? Eu acho que sim. Nós temos um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Uma eleição rápida, limpa. O Tribunal Superior Eleitoral é muito ansioso, muito cuidadoso com isso. Aliás, outros países vêm copiar aqui o nosso processo. Inclusive, os Estados Unidos estão estudando a urna eletrônica. Agora você tem que colocar sua digital na urna. Então, eu acredito que, se isso está acontecendo, é muito mais para fazer um discurso político do que necessariamente para questionar um processo que a própria oposição reconhece como um processo tranquilo, sereno, legítimo. Senadora, e pelo Senado da República, a gente tem muitos projetos importantes que começam já a ser debatidos em 2014, mas para 2015 tem esse apoio aos municípios de todo o Brasil, com um pouco de aumento do FPM. Nós temos que debater saúde, educação. Então, a senadora vai atuar em todas essas frentes lá no Senado da República. Muito, Berimbau. Vou atuar muito. Vou estar atenta nisso. Minhas prioridades vão ser segurança e saúde, que são os dois temas mais importantes aí para a população. Claro que vou continuar na minha luta da aposentadoria das donas de casa, que nós já avançamos e temos que avançar mais. Vou continuar na minha luta em defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Isso sempre vai ser um foco grande. Mas esses dois temas, saúde e segurança, eu penso que são fundamentais para a gente trabalhar, para ter uma saída. É o que mais a gente ouve de reclamação da população. E, com certeza, se a gente conseguir, no Congresso Nacional, ajudar, nós vamos ajudar tanto o Poder Executivo Federal como os Estados a ter uma saída para essas duas áreas. Antes de encerrar aqui, mais alguma observação, senadora? Não, quero só agradecer, Berimbau, a você e a todos os ouvintes da Nova Era. Para mim, sempre é um prazer muito grande a gente conversar. Contem comigo, vou estar aqui no Senado da República muito dedicada. Fiquei um tempo na Casa Civil, não volto para o governo, agora fico no Senado. Quero me dedicar muito a essa interlocução com o povo do Paraná e mostrar o que nós estamos fazendo em nível de Brasil e em nível de Estado em termos de investimentos do governo federal. Muito obrigada, Berimbau, a você e a todos os ouvintes. Um final de semana muito abençoado. Igualmente, obrigado pela entrevista. A participação ao vivo aqui da senadora Gleice Hoffman, a gente convocou aqui essa entrevista para fazer alguns esclarecimentos, para falar sobre algumas questões até polêmicas do que sobrou dos resquícios do período eleitoral, da campanha eleitoral, principalmente do segundo turno, primeiro turno também, e essa participação especial e importante aqui da senadora Gleice Hoffman, ao vivo aqui pela Rádio Nova Era. E aí E aí E aí E aí E aí E aí